O que é importante para o aluno ter em mente é que a instituição é baseada em três grandes linhas, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E o que isso quer dizer em termos simples? O ensino é a grade curricular. A pesquisa é alguma coisa mais aprofundada, por exemplo, um mestrado, um doutorado, que é depois da formação acadêmica do aluno. Porém, a gente tem iniciação científica, isso também é pesquisa, isso está dentro da vida acadêmica. E o que é extensão, Selene? A extensão, por exemplo, são grupos de estudos, projetos extensionistas, que a gente chama de extramuros, fora da faculdade, ou seja, acompanhar uma comunidade, fazer um grupo de estudos. Então, para vocês terem uma ideia, toda instituição tem ensino, pesquisa e extensão. É importante você conhecer a grade curricular. O que isso quer dizer? Quais disciplinas eu vou ter? Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante o aluno ter um planejamento. Um planejamento para ele se organizar quando for falar de material didático, quando for falar de eu quero fazer um projeto de extensão, eu quero participar de um grupo de estudos, eu quero fazer uma pesquisa de iniciação científica. Mas você só pode fazer tudo isso se você se planejar. E o planejamento, a base dele, para o estudante de medicina veterinária, precisa ser a grade curricular. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos primeiros anos são matérias básicas. A partir do terceiro, do quarto e no quinto ano, são disciplinas, matérias profissionalizantes, as quais exigem muito mais do aluno. Então é assim, o primeiro e segundo ano exige porque o aluno quer afoito, parte prática, a gente tem muita parte básica. Você não pode operar um animal se você não sabe a anatomia básica deste animal. Você não pode entender como funciona ou prescrever um medicamento se você não entende como é a farmacocinética, a farmacodinâmica, ou seja, que nomes difíceis, né? Ou seja, como funciona esse medicamento dentro do organismo do animal. Por isso primeiro você tem as matérias básicas para depois ter as matérias profissionalizantes. E por que eu preciso me planejar, Selene? Por quê? Às vezes, e normalmente é o que acontece, nos primeiros anos os alunos têm muita janela. O que é janela? Por exemplo, eu tenho aula de anatomia segunda-feira de manhã e segunda-feira à tarde, a partir das quatro às seis da tarde, eu tenho aula de histologia. Das duas às quatro é uma janela. Às vezes na terça-feira de manhã você não tem aula. Eu estou falando isso para faculdades que são cursos integrais. Faculdades de meio período que também exigem e existem, né? Essas janelas, às vezes, elas podem ser mais espaçadas. Então, aí depende da sua grade curricular. Mas os cursos integrais podem ter essas janelas. E aí vem do aluno aproveitar essas janelas, não somente para estudar aquela matéria que ele viu, porque você pode estudar também à noite, você pode estudar final de semana. Ah, não, Selene, à noite eu trabalho, final de semana eu tenho um descanso. Organize, planeje a sua grade curricular. E por que isso é fácil? Porque quando você entra na faculdade, começa o semestre, começa o ano, você recebe a sua grade curricular. E aí você vê as janelas. Então você tem as opções de... Ou você aproveita essas janelas para fazer alguma coisa fora da caixa, né? Um estágio, um aprendizado, um acompanhamento dentro do hospital veterinário, um acompanhamento dentro do laboratório, ou seja, de química, de bioquímica, de histologia, de laminário, tá? Ou você aproveita para fazer seu descanso, ou você aproveita para cuidar da sua família. Então, planeje-se. Mas planeje-se em cima da grade curricular, porque é ela que você vai seguir durante aquele semestre, é ela que você vai seguir durante aquele ano. Então é extremamente importante que você conheça a sua grade curricular. Então é assim, começou o ano, planejamento. Quais são as disciplinas que eu vou cursar, tá? Quanto tempo tem cada disciplina, o que essa disciplina exige, porque tem disciplinas que exigem parte prática, tem disciplinas que são 100% teóricas, tá? Essa disciplina me exige muito além daquele horário que eu tenho que cumprir, ou não? Eu tenho como fazer um estágio daquela disciplina, ou não? Por isso, é extremamente importante que o aluno se planeje na grade curricular. Além disso, existem faculdades que têm tópicos extras, que não é obrigatório, mas ela oferece o aluno. Então vocês estão vendo que a gente está falando de grade curricular, tá? E mesmo fora da grade curricular, existem faculdades e instituições que oferecem tópicos extras, tá? Alguma matéria que possa ser extra, mas não é obrigatório pelo Ministério da Educação. Ou seja, você vai se formar médico veterinário, vai ser graduado médico veterinário, mas a faculdade ela te dá esses tópicos a mais, que o aluno pode fazer. Mas pra isso, você precisa de planejamento. Pra isso, você precisa organizar o seu semestre assim que ele se inicia, o seu ano assim que ele se inicia. Então, você precisa de planejamento.